Capitão Farias, já ao nosso lado aqui, bateu um papo aí sobre as últimas ocorrências, também serviços prestados à comunidade, né Capitão? Inclusive, ocorrências de aglomerações, entre outras situações envolvendo o município de Paranatinga, à frente aí, como comandante da terceira CIA, boa noite. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores aí do Paranatinga News, o Giro de Notícias, nós tivemos aí uma operação essa semana, riscando o mapa, justamente foi para apagar as fechações de facções criminosas que atuam no estado de Mato Grosso, nós quisemos demonstrar aí a força do estado, a força da polícia militar, fizemos essas, pintamos, né, com o apoio da Secretaria Municipal de Obras, e também nós tivemos apoio aí do seu APAER, o seu APAER esteve aqui, o helicóptero da polícia militar fez um sobrevoo, fez um policiamento extensivo na nossa cidade, trazendo aí uma maior sensação de segurança aos nossos munícipes. O pessoal, inclusive, tomou um susto, né, Capitão? O pessoal ficou perguntando nas redes sociais... Tomou um susto, né, pensou que teria aí acontecido alguma ocorrência de vulto de grande porte, mas não, foi só para a prevenção mesmo, para a gente lançar essa operação, foi um sucesso, aconteceu em todas as cidades do nosso comando regional. E é importantíssimo, né, Capitão? Uma vez que essas pichações aí, traz aí insegurança também aos moradores, né, a população por onde é pintado ali, né, quem mora próxima região, o pessoal fica com uma situação complicada, né? Sim, né, e é um meio também de intimidação, né? Várias pichações traziam mensagem de intimidação àquela comunidade. E desordem gera desordem. Então, nós quisemos levar aí a tranquilidade dessa população, a polícia militar atrar 24 horas na rua e 7 dias por semana. Então, pode contar com a terceira companhia que a gente vamos estar atuando em todas as situações aqui no nosso município. Tá certo, Capitão. Outra informação também aí, a polícia vem atuando aí, né, durante todo o mês, durante toda a semana, em eventos, né, a polícia militar não para, inclusive a conscientização de algumas pessoas aí da população, infelizmente, vem dificultando aí cada dia mais a prevenção aí do coronavírus, né, Capitão? Sim, além do nosso papel constitucional, que é o policiamento ostensivo, para evitar que o crime aconteça, nós estamos inseridos nesse contexto de fiscalização do Covid-19. A polícia militar, através do decreto do nosso governador, foi incumbida na polícia militar de fazer essa fiscalização. Nosso município, além do decreto estadual, nós temos um decreto municipal, que regula as ações do município e, na medida do possível, a polícia militar vem fazendo a fiscalização. Do começo da pandemia até agora, nós registramos 31 boletim de ocorrências, pelo artigo 268 do Código Penal, que é infringir aí a determinação do poder público para evitar a doença contagiosa. Então, são 31 ocorrências, né, não pessoas conduzidas, porque apenas em um boletim de ocorrência desses 31, foram 30 pessoas conduzidas para a delegacia por aglomeração e festa. Então, é um número expressivo, né, se a gente pegar as outras cidades do nosso comando regional, Paranatinga, é uma das que fizeram maiores conduções para a delegacia de pessoas, desrespeitando aí o decreto municipal e estadual. Então, a polícia militar, ela vem atuando no combate aí à destinação do coronavírus. Porém, nós pedimos mais uma vez a questão da conscientização da população. Não tem como a polícia militar estar em todos os lugares. E também não tem como nós pegarmos toda a população, por exemplo, que está numa praça central da nossa cidade, e ter que conduzir todas as pessoas para a delegacia. Então, vamos pedir um pouco de conscientização da população para não ficar aglomerando, tanto na nossa região central da cidade, como em festas, em residências. Nós sabemos já desde março como nós fazemos para evitar essa contaminação desse vírus. Então, é um trabalho de todos, não só da polícia militar, não é só um trabalho do prefeito municipal, não é um trabalho só da Câmara de Vereadores, é um trabalho conjunto, nem só do secretário de saúde. Não adianta a gente depois cobrar o secretário que está faltando médico, se nós não estamos fazendo o nosso papel, que é principalmente evitar a disseminação desse vírus no município de Paranatinho. Tá certo, capitão. Inclusive, o pessoal insiste, você depara com outras situações. Eu estava, inclusive, falei em grupos, vim de primavera no domingo, o pessoal em aglomerações nas beiras das estradas, procurando, até fugindo do calor, por conta dos rios próximos às beiras da estrada. Mas, mesmo assim, em aglomerações, sem máscaras, ajudando nesse aumento aí, que não para. Inclusive, chegamos aí a 23 óbitos no município de Paranatinga, muito alto aí nesses últimos dias. Sim. Nós chegamos em um número de 600 e pouco de contaminados, 23 óbitos, então, acaba que se nós continuarmos aumentando essas atualizações do boletim de ocorrência, vai mudar a nossa classificação novamente no nível estadual, e nós teremos outras restrições aí ao comércio, outras restrições à mobilidade da população no horário noturno. Então, cada nível aí, nós vamos aumentando, nós estamos agora no amarelo, no moderado, nós aumentamos para o alto, para o muito alto, o decreto prevê outras restrições. Então, nós devemos manter aí no nível aceitado, no moderado ou no baixo, para que todas as atividades do município possam operar. O comércio, as indústrias, nós necessitamos aí que esses comércios da cidade, a economia, ela gire, para que nós tenhamos serviços públicos de qualidade. E se nós não tivermos essa economia rodando, nós não teremos tributos. E sem os tributos, a prefeitura não vai poder prestar um serviço de qualidade à população. Isso é verdade, capitão. Capitão, uma outra informação que inclusive já passou, mas vale a pena relembrar, é as ações que a Terceira Cia vem fazendo aí em questão de distribuição de alimentos, distribuição de outros utensílios que fazem parte para ajudar nesse momento difícil que várias famílias do município vêm passando. A Terceira Companhia, ela vem desempenhando esse papel desde o começo da pandemia, junto com outras entidades, a maçonaria, o Ministério Público, a sociedade em geral. Nós abraçamos essa ideia de estar distribuindo alimentos às pessoas que realmente necessitam. Nós já distribuímos aí, para contar do total, só a Terceira Companhia, mais de 100 cestas básicas, então essa aí é a solidariedade da nossa população paranatinguense. Nós recebemos aí um apoio da Federação dos Consegues, que através da Secretaria das Setas do Estado conseguiu aí 40 cestas e 40 cobertores e aí nós distribuímos aqui na cidade de Paranatinga, na sede do município e também no Distrito de Santiago, justamente nos assentamentos lá. O pessoal estava reclamando que não tinham condições. E foi, nós deslocamos até o assentamento da Apronorte e do Jatobá lá em Santiago do Norte, nós podemos realmente constatar a questão de como aquelas pessoas realmente necessitavam de um apoio, de um ajuda. Capitão, falando em Santiago do Norte, como que anda aí a situação aí de toda essa abrangência aí da Terceira Companhia? Nesses últimos dias aí de pandemia, tudo tranquilo? Então, nós da Terceira Companhia, a área de atuação dela é uma área extensa. Se a gente pegar em número de comparação de extensão territorial, a Terceira Companhia, ela é responsável pela grande maioria da parte do policiamento extensivo do 11º Comando Regional, que a Terceira Companhia, ela é responsável pelo policiamento nas cidades de Paranatinga e Gaúcha do Norte. Só Paranatinga tem 24 mil quilômetros quadrados, né? É um dos maiores municípios, se não for o maior município do estado de Mato Grosso. Então, nós temos essa complexidade de estar atuando em todas as regiões. Nós temos um núcleo de polícia no distrito de Santiago do Norte que atende aquela região. Nós temos policiais que fazem o revezamento a cada 10 dias vai 3 policiais militares para fazer o policiamento naquela região. Então, dá um pouco mais de segurança para aquela população da região de Santiago, Salto da Alegria, aquelas regiões mais próximas àqueles assentamentos. Então, nós temos uma viatura que faz esse policiamento lá e aqui na cidade a gente está tentando colocar o máximo de pessoas na rua. Tem dia que nós conseguimos colocar duas viaturas para estar atendendo a cidade aqui de Paranatinga e nós estamos em mente um projeto. Nós conseguimos aumentar o nosso policiamento principalmente na parte do final de semana tanto para a gente fazer tanto policiamento ostensivo e principalmente a fiscalização da questão do Covid-19. Estamos conversando com a Prefeitura Municipal para nós fazermos esse convênio e nós conseguimos através dos nossos policiais militares na folga fazer esse policiamento e receber uma verba idealizatória da Prefeitura para fazer esse policiamento tanto da parte do Covid-19 e outras atividades que poderão ser empregadas na parte de trânsito quando voltar às escolas na parte de policiamento escolar entre outros. Tá certo, capitão. Voltando ao assunto aqui, o senhor deve ter reparado que a gente comentou sobre a liberação de um possível decreto nessa sexta-feira do governador Mauro Mendes. Em questão de eventos como eu disse os aumentos de casos nos municípios inclusive no município vem crescendo e nesse momento um novo decreto é lógico que a gente sabe que a economia tem que girar mas inclusive atrapalha no andamento de certas ocorrências policiais e também aumento dessas ocorrências durante essa pandemia né, capitão? Então vamos depender também não só do governo do estado a questão do decreto o Supremo Tribunal Federal emitiu uma nota falando que os entes federativos ele tem interdependência independência entre eles né então o estado ele não pode interferir no município cada município do estado do Mato Grosso tem uma realidade totalmente diferente então mesmo com o decreto do governador liberando essas atividades nós ainda temos o decreto municipal né o decreto municipal ainda restringe essas atividades né porém com o decreto estadual é possível que o nosso decreto municipal seja readequado nós vamos ter que trabalhar de alguma forma dessa situação né pra fiscalizar esses eventos né e também da maneira que vai ser editado esse decreto pra a questão das medidas de contenção do Covid-19 então a gente tem só a acatar as ordens das autoridades né não cabe a gente contestar o que a gente pode fazer aí é tentar fiscalizar minimizar o máximo desses impactos aqui no nosso município tá certo capitão mais alguma situação de alguma ocorrência durante aí essa semana aumento de casos de outras ocorrências nós tivemos um um final de semana bem tranquilo enquanto as ocorrências policiais em si né nós tivemos mais no final de semana foi realmente ocorrências voltadas aí a proteção do Covid-19 muitas ocorrências de aglomerações fora as ocorrências que a guarnição foi ao local e fez só a orientação né não fez a condução foi muito realmente muito intensa no final de semana principalmente no sábado e no domingo nesse sábado e domingo nós estaremos com operação de expedição sábado e domingo nós estaremos com efetivo maior na rua justamente pra coibir essas aglomerações então nós já estamos deixando avisado a população que nós teremos operação então não faça aí a sua festa não faça aglomeração desnecessária para que você não possa ter o desabor de ter que responder aí um termo circunstanciado de ocorrência no mais a terceira companhia vem reduzindo os índices de criminalidade mês a mês nós temos uma redução significativa de crimes contra o patrimônio roubo e furto crimes contra a vida homicídio nós vemos fazendo esse controle através do policiamento ostensivo da terceira companhia para benizar meus policiais militares que desde quando eu assumi o comando em 2017 eles vêm desempenhando um bom papel tirando armas e drogas de circulação ano passado nós tivemos recorde de apreensões juntar todas as apreensões ano passado foi mais de 500 quilos de apreensões de drogas na nossa regional na Paranatinha e Gaúcha do Norte então o serviço vem sendo feito de excelência então meus policiais eles estão de parabéns está certo capitão obrigado viu por mais uma vez vir aí trazer as informações da população nosso canal está sempre aberto para discussões na hora que precisar de alguma outra situação lá de que for fazer alguma manifestação no município estamos à disposição também sempre com o site Paranatinga News eu que agradeço mais uma vez a oportunidade aqui do Paranatinga News do Giro de Notícias o Alan sempre nós estamos aqui dando uma palavra com a população esclarecendo um pouco do nosso serviço nós agradecemos a população pode contar com a polícia militar pode estar ligando o 190 a grande maioria da população já tem o meu celular meu número pessoal pode me mandar mensagem ligar nós vamos atender o cidadão da melhor forma possível muito obrigado boa noite e deixar aqui para você Alan que na próxima nós vamos ganhar abraço capitão obrigado até mais valeu boa noite tá certo gente olha para você que está aí conosco ligado com a gente a gente vai dando continuidade capitão tirando aí a questão da polícia militar a gente tinha postado uma caixinha de uma cerveja no jogo da final do Palmeiras e o Corinthians e o Palmeiras levou e graças a Deus que levou né 1944 pessoal na nossa audiência obrigado obrigado capitão pessoal obrigado pela audiência pelo carinho a gente vai dando continuidade vamos continuando aí a nossa transmissão pela Polícia Judiciária Civil do município as informações aí para você que está chegando com a gente investigadores da Polícia Judiciária Civil de Paranatinga a gente vai dar Obrigado.